Olá gente, tudo bem? Tranquilo? Hoje vou trazer para vocês o modelo novo da Chelsea. Lembrando que hoje em dia a Mattel faz vários tipos de Chelsea, mas eu observei uma mudança na estrutura dela, porque a Chelsea, se vocês repararem, por mais que ela mude, tem a tonalidade de várias cores, a pele, o cabelo, o rosto dela é sempre o mesmo, né? Então vou fazer um unboxing dessa Chelsea, tá? E depois vou comparar com uma Chelsea mais antiga que eu tenho, para a gente observar as mudanças que a Mattel fez na Chelsea, tá? Bem, o modelo que eu escolhi foi esse. Ok? Lembrando que essa bonequinha não é indicada para menores de 3 anos, tá? Vou mostrar o fundo da caixa, muito bonitinho. Ok? A Chelsea que eu escolhi foi essa. O rostinho dela, olhos castanhos. A princípio não tem nenhum tipo de maquiagem, sombra. O cílio dela é muito discretinho, é quase imperceptível. Não dá para ver um cílio bem pequenininho. O lábio dela é um rosa claro. A sobrancelha dela não tem grandes detalhes, é um risco. Sutilmente marrom, marrom escuro. Os olhos dela também são da mesma tonalidade da sobrancelha. A orelhinha sem furo. O bracinho só faz movimentos na vertical, não tem abertura lateral. A perninha dela também só vertical. Vou tirar para a gente ver como é que é o cabelinho dela sem as chuquinhas. Voltando. Ela é bem cabeludinha, embora o cabelo dela, o fio é bem fininho. Não é um fio grosso. Ela é bem fininho, ó. Vocês podem ver aqui, ó. É bem fininho, liso, tá? Lembra um pouco um cabelo asiático. Liso e preto. Ela é bem cabeluda. Não tem nenhuma falha, né? Bem preenchidinho o couro cabeludo dela. Tá? A cabeça dela continua se movendo só para os lados, sem movimentos na vertical. E essa veio com esse vestidinho xadrez. Ela abre com fio. O corpinho dela não observei muitas mudanças. Agora ela tem uma calcinha, né? Que antes eu não lembro de ver Chelsea com calcinha. Eu acho que a calcinha era pintada. Agora ela tem tipo uma calcinha. Ah, vem com um tênizinho. Modelo simples, só com um cadacinho. Sem grandes detalhes. Escrito Chelsea. Tá? Tá escrito Chelsea aqui. Peguei uma Chelsea mais antiga que eu tenho. Vamos ver o tamanho. O tamanho aparentemente manteve-se. As duas têm o mesmo tamanho. Mas há uma sutileza na mudança do rosto dela. Não sei se vocês percebem. Olha a sutileza. A morena parece que tá rindo mais. Um sorriso mais escancarado, né? É o face mod dela, né? A modelo de face. O olhinho parece que tá menor. Um pouco menor. O rosto dela parece que tá menos redondinho, né? Era bem redondinho. Tá menos redondo. A bochecha tá mais saliente, pelo que eu tô vendo. Né? A bochechinha. E o olho, vocês podem ver uma sutileza na mudança do molde do olho, né? O olho dessa aqui tá um pouquinho mais puxadinho. Todas elas, dessa versão nova da Chelsea, estão com esse olho menor, mais puxado, né? Vocês podem observar. O batom tá mais nítido. A boca parece mais escancarada. As articulações do corpo permanecem a mesma, praticamente, né? E eu vou testar o tênis pra ver se o pezinho continua o mesmo pezinho. Sim. O pezinho das Chelsea mais recentes continua iguais e dos modelos mais antigos. Esse modelo aqui é de 2016. E esse outro aqui, tô vendo aqui nas costinhas dela. De 2010. Olha que curioso o corpo dela, né? Deixa eu ver se a cabecinha tem. 2021. Então, o corpo dessa é de 2020. Manteve-se praticamente inalterado. Agora, a face dela, essa face, é de 2021. A lourinha é de... Tá muito discreta aqui, não tô conseguindo enxergar. Não tô conseguindo enxergar. Eu vou pegar outra Chelsea antiga pra passar certinho pra vocês. Esse aqui, eu vi uma outra Chelsea dessa coleção. que eu tenho, que eu tenho essa aqui, ó. Tá? Da mesma época, tá? A face dela é de 2016, tá? E essa face aqui é a mais recente da Chelsea de 2021. Então, vocês já podem observar aí uma sutileza do rostinho dela que tá diferente. Houve uma mudança, assim, no face mod da Chelsea. A versão 2021, essa aqui, e a versão 2016, já podem observar uma mudança aí da face dela. Cabeça parece menor, o rosto parece menos redondinho, o olho menor também, mas o castanho mais saliente, né, do olho, e a boca mais escancarada. Tá bom? Então, tá aí a unboxing da Chelsea de 2000, aqui na caixa dela, 2022. Mas essa face dela foi feita em 2021, então essa aqui é do modelo de 2022, tá? A gente já observa aí uma mudança da estrutura do rostinho dela, tá? Tá bom? Fica aí a unboxing, espero que tenham gostado. A Chelsea se atualizou, né? Qualquer dúvida, podem comentar. Obrigada, tá? Por assistir.